Olá, meu nome é Renata e hoje vou compartilhar com você esta curiosidade do câmbio stadionale, onde trocamos as leves roupas de verão que estão aqui na gaveta por todas as pesadas que estão na mala que vou abrir com vocês. Eu já conheci essa cultura antes de morar na Itália, mas conhecer é uma coisa, vivenciar a cultura é totalmente diferente. Se você ainda não me conhece, eu moro aqui na Itália desde outubro de 2021 e neste canal compartilho minhas experiências morando aqui. Faço a realidade da cultura igual agora com o câmbio stadionale. Alegrias de um e tristeza de outros, afinal tem sempre o que prefere mais uma estação que a outra e cada uma tem seus pós e contras. Eu prefiro o verão em suas belezas, mas vamos lá, aqui eu separei as roupas pesadas que vão ficar no hall de entrada, assim facilitando a troca na hora de sair de casa. Pijanas e roupas de ficar em casa vão para o quarto de cima onde dormimos, afinal essa parte da casa é o primeiro térreo. E o segundo térreo é onde fica a cozinha maior. Nesta época nós fechamos o acesso desta parte da casa, pois a casa é grande e no inverno dificilmente nós descemos aqui. Logo mais a frente vou mostrar as escadas de acesso ao primeiro andar. Outro dia posso fazer um vídeo do tour pela casa. O que vocês acham? Após separar e ver o que precisa passar e se as roupas ainda estão cheirosas, afinal foi tudo lavado antes de vir para os pacotes a vácuo. Neste momento começo a levar tudo para os seus devidos locais e as de verão vem tudo para a mala. Minhas roupas do câmbio cabem todas nesta mala, pois aprendi a viver com o suficiente no processo de imigração. Para mim esse processo não é difícil, mas enche o saco. Imagine uma família grande. Já estamos aqui na parte de cima, tudo organizado. Espero que tenham gostado de conhecer esta curiosidade da cultura italiana. Se gostou inscreva-se e deixe seu like. Até a próxima. Tchau.